No vídeo anterior eu comentei um pouquinho mais sobre as informações que nós já temos sobre os personagens do Bunny da 1.2 Porém saiam muito mais informações da Zezze, né? Infelizmente a gente não tem muitas informações aqui sobre o nosso meio mecha da 1.2 aqui Mas enfim, vamos lá conferir o que a Zezze tem aí pra oferecer pra gente Como vocês puderam ver aí no título, eu acho que ela poderá ser uma Summoner, né? Talvez o estilo da Baizze, eu espero que não Embora possa ser algo no estilo da Baizze Mas eu espero que também seja no estilo mais tipo de os Summons ficar em campo causando dano pra nossa Zezze Ela é uma menina muito fofinha, então a gente não consegue imaginar ela causando tanto dano assim E por isso ela vai invocar alguns ecos ou monstros ou pinturas Não sei como ela vai fazer essas invocações Já que a gente só tem um texto dela aqui até o momento Consegui aqui duas imagens dela, né? Ela aqui usando o seu pincel, como vocês podem ver Nessa imagem dela aí vazada, né? E também tem uma outra imagem conceitual aqui Já tá bem estranho, né? Ela tá parecendo uma anãzinha aqui Mas é uma arte conceitual antes de colocar ela em gameplay Aqui ela já utilizando alguma animação Como a gente pode ver Mas enfim, agora nós vamos conferir então O que que temos de spoilers do kit skill dela Lembrando que esse kit skill eu trouxe anteriormente da Jin Si E também na nossa Shang-Chi pra vocês E eu não confirmo que, obviamente, é o kit skill correto dela Embora da Jin Si e da Shang-Chi bateram Então vamos ver se vai ser essa vibe mesmo Então bora lá conferir o textão aqui Referente aos ataques dela Ela não tem ataque básico, não tem nada de diferente Tá ok? Vocês podem dar um pause aí pra dar uma lida de boas Mas ela não tem nada tão diferente Como já revelado aqui Que o elemento dela vai ser o glácio, tá ok? Ou gelo aí para os mais de boas Vamos agora pra sua habilidade de ressonância Ela vai causar dano de glácio Se o aflatus, que é o seu circuito For maior que 60 Você vai consumir 60 aflatus Para invocar um espírito O espírito direita, né? No chão Aqui eles falam que é apenas um espírito Por enquanto, tá? Se você segurar, né? Se você pressionar o botão de ressonância Como se fosse um ataque carregado de ressonância Se o aflatus for maior que 60 Consome mais 60 aflatus Para invocar o espírito esquerda Em resumo, pelo que parece Vai ser um espírito no ar e um espírito no chão Talvez ela possa invocar um alado E um que fica aí no chão E você segurar ou não Literalmente alternar Ou então, não sei como vai ser o visual, né galera? Então, parece Porque mesmo no chão Você pode colocar no ar Então, não sei como que seria Essa mecânica aqui Então, ignora essa parte Que hoje está um alado O outro não é Já que mesmo no chão Pode ficar no alto E o alado poderia ficar no chão Mas, aparentemente Você vai invocar dois espíritos Mas o espírito vai ficar Sei lá, um fantasminha Que fica mais no solo E o outro fantasminha Que fica mais no voando E só muda, talvez O esquema de cores A paleta de cores Independente, né? A gente vê aqui Que você pode escolher Quem vai ficar no chão E quem vai dar os ataques aéreos Simplesmente usando a ressonância Ou segurando a ressonância Que ela deve ter alguma animação diferente Porque deve ser um ataque carregado Então, deve ser mais moroso aí A animação também Caso você utilize Pressionando no ar Ou seja, ela tem três ativações De habilidade de ressonância Ela vai causar dano gláceo também E se o álcool for maior que 60 Que é o circuito É um dois terços do circuito dela Se não me engano Consome mais 60 Para invocar o espírito Left, espírito, sketch, right No ar Pelo que parece Ela vai invocar os dois no ar Se você pressionar aí No ar também Isso é interessante Para invocar talvez o... Caso eles sejam alados mesmo Eu só estou supondo, tá galera? Eu não vi as animações ainda Nem sei se eles vão voar Por exemplo, né? Então, ou se eles aparecem no ar Mas eles descem Dando algum ataque Então, tem várias possibilidades Eu estou explanando aqui Um tanto de possibilidade Que pode ser alguma Ou pode ser nenhuma Inclusive, vocês podem sugerir aí Algumas possibilidades Nos comentários Que essa aqui é a temática, né? Dos vídeos de lendo apenas texto Porque tem muitas interpretações Mas o que fica fato é Ela vai invocar dois espíritos E é isso Então, o forte circuito dela Que é a barrinha, né? Até... Bom lá Até um de cada espírito Esquerda Ou meio espírito Tá? Direita Pode existir ao mesmo tempo Cada um com duração de 15 segundos Então, pelo que parece Você só pode ter aqui um Aqui já fica até uma dúvida, né? Porque lendo o texto Na ressonância Parece que ela pode invocar os dois Mas aqui parece que ela pode invocar Apenas um E ele tem uma duração de 15 segundos O ataque pesado dela Ao executar os três movimentos abaixo De Aplatus For maior que 30 Ela vai consumir 30 de Aplatus Né? Que é o seu circuito Lembrando que esse Aplatus Também é o cara Consome 60 pontos Pra invocar os bichos, tá? Para atacar o alvo Causando dano de glácio E invocando o espírito Beleza? Mantenha... Eu não vou ficar falando O nome do espírito É inglês e tal Então é espírito Aqui parece que ela tem Um movimento especial Que quando você utilizar Três ataques básicos Você pode manter O botão do ataque básico Pressionado Que ela vai ter Alguma animação Uma habilidade mais interessante E aqui também Se ela pressionar O botão do ataque básico Após lançar A sua habilidade De ressonância Ela também Vai ter esse Ataque básico Aqui Enquanto estiver no ar Então ela vai ter Uns ataques Extras aqui Nessa sequência Mais ou menos Igual a Xing Li Vai ter aí também Com ataque básico Pressionado Então ela vai ter Mais essas adições No seu forte circuito Então a liberação A skill de ressonância Aqui vem com dois textos Falando que era Skill de ressonância Mas eu acredito Que aqui seja o supremo Ou liberação de ressonância No game Quando o espírito Estiver próximo A habilidade de ressonância Será substituída Pelo gênios Uma outra habilidade Quando ela for Uma outra ressonância A habilidade de ressonância Quando ela for lançada Zezer irá teleportar Para o local Do espírito E o removerá Ou seja Ela vai ter uma habilidade De teleporte Talvez seja interessante Para alguma esquiva Se distanciar do inimigo Talvez ela possa ser Uma personagem Eu acho que ela vai ser Uma personagem de longa distância Porque estão especulando Que ela deve utilizar Retificador também Em seguida Ela vai invocar Outro espírito Para atacar o alvo Causando um dano glaço Considerado Como dano de ataque básico Pelo que parece Aqui Na hora que você usar Sua liberação de ressonância Você automaticamente Teleporta E aí você vai invocar Um outro espírito Para atacar Que aqui já me lembra Mais a vibe da Baizy O espírito só vem Para atacar E depois ele talvez Passe sumir Não sei se ele vai Ficar em campo também Ela vai receber Um acúmulo de pintura Com duração de 8 segundos E acumula até 2 vezes Então fica ligado Que ela vai receber Uma espécie de buff Após utilizar o Supremo Tá Então temos Uma outra liberação De skill aqui também Que tem a liberação De skill do Gênios E do Maestro Quando o espírito Estiver próximo Embora que eles colocaram O mesmo nome de espírito Embora eu estou especulando Que eu acho Que ele deve ter 2 Estiver próximo E houver 2 pilhas De pintura Ou seja Ela vai usar talvez A primeira liberação De ressonância Vai ficar com essa Esse stack de pintura E depois Quando você utilizar A liberação de ressonância Novamente Vai ter Um outro efeito Que vai ser Esse efeito aqui A habilidade de ressonância Será substituída Pelo Maestro Quando ela for lançada Zerze irá teleportar Para o local Do espírito E o removerá Em seguida Invocará o Crane Novamente Para atacar o alvo E causando Um bom dano De Glácio Considerado como Dano de ataque básico E aqui a gente vê Que ela vai ter Maior foco Em dano de ataque básico Poder combar bastante Com a nossa Sanhua Que bufa aí O ataque básico Dela também Embora aqui Lendo Nem parece que Liberação de ressonância Parece só que Mudou a ressonância dela Igual a gente vê aí Com a nossa GC Que ela tem um tanto De ressonância Tem 3 ressonâncias Diferentes Na medida que você vai Atacando Vai ativando Vai aperfeiçoando Então ficou um pouquinho Nebuloso Porque até mesmo Não tem a informação Que é liberação de ressonância E além disso Ela vai aumentar O dano Do seu ataque básico Em 18% Por 22 segundos Relendo aqui E explicando Para vocês Refletindo Na hora que eu estou Lendo novamente Parece até que Não é liberação de ressonância Parece uma VAB Mais de si Que você vai usando A ressonância dela E ela vai aperfeiçoando Os seus ataques básicos Então ela tem ali A primeira escala De ressonância Ela invoca os espíritos Tá certo? Depois que ela invoca Os espíritos Você vai esperar Carregar A ressonância novamente O cultime Da ressonância E aí você vai Cancelar o espírito E teleportar para ele Você vai ganhar Uma pintura O buff Das duas pinturas Que vai ficar Estacado nela E vai causar Um grande dano De glácio Você vai ficar Aguardando ela Porque o espírito Já vazou Eu não sei se O espírito crane Vai ficar em campo Ou não Esperou carregar A ressonância de novo Aí você vai usar Novamente A sua ressonância Que aí Ela vai lançar O crane novamente Caso ele Ficou sumiu No campo de batalha E aí Ela vai bufar O seu dano Do ataque básico Novamente E aí você vai Esperar de novo A liberação de ressonância Recarregar Para você invocar O espírito E ficar fazendo isso É um ciclo Você invoca o espírito Espera lá Alguns segundos Cancela o espírito Teleporta para onde ele está Você vai invocar O crane Para causar o dano Mais legal Você vai destacar A pintura Depois você Não sabemos Se o crane Vai ficar Ou não Em campo Esse outro espírito Que ela mandou Atacar o inimigo Carregou de novo A ressonância Ela vai mandar O crane Atacar novamente E aí Ela vai bufar O seu ataque básico Que aí você vai bater Com o seu ataque básico Até carregar a ressonância De novo Para invocar E aí Volta aí Para esse ciclo Tá ok? O aflatus Que é o circuito dela Pode manter Até 90 Lembrando que ela Gasta 60 Para invocar lá Um espírito E tal Os ataques normais Concedem aflatus E a íntegra O skill Concede aflatus Então quando ela Entra em campo E quando ela Utiliza o ataque básico Ela vai destacar O seu circuito Então o circuito Não estaca Com liberação de ressonância E nem com o seu ciclo De ressonância Que eu citei aqui Para vocês Indo aqui Então para skills inerente Que fica aqui no meio Que a gente upa Que ganha efeitos extras Do personagem Depois que a outra skill For ativada Restaura 15 De energia De ressonância Para o próximo Ressonador Isso aqui Eu acho Bem legal Porque é como Se ela tivesse Dois efeitos De auto skill De skill de saída Porque ainda Ela tem um outro Efeito de outra skill Aqui Que o próximo Ressonador Tem um dano De habilidade De ressonância Amplificado Em 44% Só que aqui Eles não entenderam A galera que pegou Por um segundo Não faz muito sentido Ser por um segundo Ou até sair de campo Que eu também acho Muito estranho Até sair de campo Porque é um buff Muito duradouro Mas talvez Lembrando Todo esse kit Poderá haver alterações Que normalmente Sempre tem Só a Gincir E a Xangri Tiveram aí Cerca de 3 A 4 alterações Antes dos seus Lançamentos Eu só não trouxe todos Porque Era poucas alterações Então Enfim Eram algumas alterações De multiplicador E multiplicador Eu não traço Não traço Eu não trago tanto Mas Efeitos extra Já é mais interessante Porque muda a estratégia Quando há algum efeito extra Então ela vai ter Esses dois efeitos Vai recuperar 15 de energia Para o próximo Personagem Para usar mais Supremo E ainda vai aumentar O dano de Ressonância Que não temos muitos Personagens que tem Uma relevância Tanto com Ressonância E tal Mas enfim É por isso que A Tauch Está sofrendo aí No meta Vamos lá Esse outro efeito Que ela ganha inerente Aqui O próximo Ressonador Tem seu dano De habilidade Ressonância Amplificado Por 44% Aqui é a mesma coisa Não sei porque Colocaram duas vezes Se é porque Ela vai Bufar duas vezes Ou se realmente Vai ser um segundo Você chega Com o próximo personagem E só usa Esquilo de Ressonância E acabou Ou poderia ser Para o primeiro Hit de Ressonância Saca Dá para ter Algumas interpretações Mas pelo que parece Ela vai Bufar Ataques De Ressonância Tá certo E além de Recuperar mais Energia Para Supremo Mais a vibe Da Yan Yan O outro Efeito Que ela tem Aqui Que aqui Não deu para saber Onde que Vai ser Como a gente Percebeu aqui Aparentemente Não sei onde Que está A liberação De Ressonância Dela Beleza Porque aqui Já é o fim Do kit dela Então não sei Se alguma Daquelas Ressonâncias Que eu citei É a liberação De Ressonância Dela Mas é o que a gente Tem spoilado Dela até o momento Que eu estou Compartilhando com vocês Outros efeitos Que vai estar Em alguma Parte Do kit dela Quando o Ressonador Em campo Causar dano O espírito Será convocado Para realizar Um ataque coordenado Causando dano De Glácio Considerado Dano de ataque Básico Então aparentemente Aqui Parece que ela Poderia ter uma vibe Meio Ilin Meio Mortefe De causar dano Fora de campo Porque quando o Ressonador Em campo Causar dano Então quando fala Assim Parece que não é A Zezil Mas pode ser Zezil Mas talvez Possa ser tipo Mortefe E a Ilin Também Causando dano E esse espírito Será convocado Para causar Ataque coordenado Que parece muito O texto Do Do Mortefe Inclusive Outro efeito Que ela vai ter aqui Cada vez que Dano for causado Três espíritos Serão invocados Tá vendo Parece que um tanto De espíritos Que ela vai invocar Até 21 espíritos Podem ser invocados Eu tô achando Que esses espíritos Devem ter o tamanho De vagalumes Porque espíritos Muito grandes Tipo da Baizy Iria lotar Até ela E poluir Demais o visual Acho que pode ser Talvez Tipo uns mosquitinhos Sabe aqueles Que a gente fica Seguindo Para ir até O toco de árvore Ali são tanto De Bomboleta Mosquito Será que Que é aquilo Pode ser mais ou menos Essa vibe Assim E aí seria legal Ficando várias luzinhas Até um espírito Pode ser invocado A cada segundo Então você vai Ficar atacando Invocando Os espíritos Também O efeito Dura 30 segundos Ou até que o máximo De espírito Seja convocado Alguma dessas coisas Pode ser o Supremo A invocação dos espíritos Não dá para saber ainda Eu realmente fiquei perdido Aqui no kit dela Do Supremo Teremos que ver aí A animações dela Mas inicialmente Eu gostei Ela trabalhar com essa vibe De invocações Você pode colocar ainda Um eco De preferência Um eco de invocações Tipo o Jué Aquele robôzão Que cai também Que ele é um espírito Que cria uma aura E cria um tanto De coisa do teto Também Que não transforma Seria aí Um eco Que não transforma Poderia combar Com a nossa Zezzy também Embora eu acho Da hora Aquele eco De gelo Que fica batendo No chão Que ele causa Um dano bem legal Mas esse aí É inicialmente O kit da Zezzy Aparentemente Uma personagem Focada em invocação Vai bufar Dano de ressonância E gerar mais Supremo Para o personagem Que substituir ela também Eu gostei do kit dela Tem muito Vibe de suporte E de longo alcance Também Para jogadores Que gostam de personagem De longo alcance Deve ser a vibe Ela possivelmente Vai ser uma vibe Mais de suporte Tá ok Porque se ela vir com Retificador Retificadores Tem uma animação Mais lenta Pelo menos Pegando a vibe Da Aelin E também Da nossa Verina São personagens Mais lentos Então fica muito Foco no suporte E ela tem essa possibilidade De causar o dano Fora de batalha Talvez É o que eu entendi De uma das possibilidades Também Se ela puder causar Dano fora de batalha Poderia ser Um Mortefe 2.0 Do elemento Gelo Também Só muda aí Os Mortefe É para ataque carregado Ela vai ser Para habilidade De ressonância Também Ainda não sei Se o kit Nossa Que eu já até esqueci O nome desse cara Shang Liao Acho que é isso Ele vai trabalhar Com ressonância Também Porque aí Os dois Poderiam combar Tá faltando Alguém com foco Em dano de ressonância Além da nossa Danji Que tem assim Uma periculosidade Bem alta ali Para se manter em campo Mas é isso galera Por enquanto Esse é o vídeo De hoje Spoilhando aqui Para vocês Um pouquinho E vamos verificar Quando sair Algum vídeo dela Se ela vai estar Invocando muitos bichos Se ela estiver Invocando muitos bichos Talvez Esse kit aqui Seja realmente O kit dela E qualquer novidade Futura aí Vocês estão ligados Eu vou postar aqui Para vocês Então não esqueça De se inscrever Porque a gente vai Postar bastante spoilers Do que sair aí Da 1.2 também Na medida que Se for sair nos spoilers Eu passo aqui A notícia para vocês E a gente se vê No próximo vídeo O que é agora É aguardar a Shang Li Porque eu estou querendo Dar os meus filmes nela Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí